Qual é a avaliação que o senhor faz do momento do PSB aqui no Estado, com relação às eleições municipais? Porque a gente viu que vários prefeitos se reelegeram também no partido e também houve novidades no pleito. O PSB já fez uma avaliação com o processo desse primeiro resultado do dia 2 da equipe, teve uma avaliação extremamente positiva. Ela reflete todo o manejamento estratégico que foi feito pela direção nacional do partido. Primeiramente em todo o Brasil, tivemos uma expressão de 413 prefeitos que foram eleitos em todo o Brasil a partir do dia 2 de outubro. Dentro do nosso planejamento a gente esperava exatamente ter cerca de 400 prefeitos eleitos. E aqui em Pernambuco também o nosso planejamento foi cumprido. Apresentamos cerca de 130 candidaturas a prefeitos aqui no nosso Estado. E já terminamos o primeiro turno, ainda formam duas eleições onde o PSB disputa o segundo turno que é aqui em Círculo de Olímpia, mas com 69 prefeitos eleitos. Nós elegemos em 2012 58 prefeitos e ampliamos agora para 69 prefeitos com a chance de chegar a 71, tendo em vista a possibilidade real do PSB continuar a governar o Círculo e também governar a cidade de Olímpia, do companheiro Antônio Conte. Então acho que isso mostra a afirmação da liderança do governador Paulo Câmara. Eu acho que é muito importante isso, no momento em que foi o primeiro teste desse conjunto político após perdermos o Eduardo, que é uma expectativa de como o eleitorado ia se comportar e reagir a essa situação. E aqui a gente viu que o povo do Pernambuco manteve o projeto político do PSB como um projeto protagonista aqui em Pernambuco e que também vai ser protagonista e manter o protagonismo nacional do nosso PSB. após perdermos a gente ter mais uma vez reeleição também da nossa direção nacional do partido. E esse resultado de Pernambuco foi muito importante para reafirmar a nível nacional, especialmente na direção nacional do partido, que teve o Dr. Raiz como presidente, que teve o Eduardo como presidente e que Pernambuco também mantém o protagonismo para que a gente tenha um papel fundamental do PSB nacional.